Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos estamos aqui no nosso querido Blacks Fruits Na nossa continha onde a gente vai tá pegando tudo aqui no Blacks Fruits, meu parceiro Hoje, meu doutor, hoje eu vou pegar o acessório de Natal, mano Vou pegar o Elf Hat, meu parceiro, nosso primeiro acessóriozinho de Natal E eu não quero mais saber de nada, tá ligado? Esse vídeo não vai acabar até eu pegar o acessóriozinho de Natal, meu parceiro Então, mano, já deixa o like, se inscreve no canal Não esquece da posta nem na descrição, tá entrando no nosso servidor do Discord também No nosso grupinho do Roblox, fechou, meu parceiro? Então, mano, bora lá, né, meu parceiro? Mano, antes de a gente pegar esse acessóriozinho de Natal Eu quero ir pra outra ilha, tá ligado? Porque no caso aqui a gente vai ficar falando aqui, mano, a gente vai pegar mais candy E provavelmente, e provavelmente, mano, considerando o nível que a gente já tá A gente vai conseguir aí os candy quando a gente já for pra outra ilha, tá ligado? Porque no caso é a Marinha e Ford, né, mano? Então, a gente vai pra outra ilha aí, vai pegar o acessóriozinho com candy E eu também quero gerar uma fruta, mano, e também comprar algumas espadas, tá ligado? Eu quero gerar fruta, mano, porque eu ainda, mano, quero uma fruta que voe, tá ligado? Eu simplesmente quero uma fruta que voe, mano, pelo amor de Deus, cara Eu quero muito uma fruta que voe, cara De preferência, mano, uma fruta que voe muito rápido, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, uma light, tá ligado, mano? Com uma light eu ficaria satisfeito, tá ligado, mano? Não precisaria mais nenhuma fruta, tá ligado? Com uma light eu estaria de boa, tá ligado, mano? Então, mano, eu quero uma light, tá ligado? Resumidamente é isso, mano, eu quero uma light, tá ligado? Então, depois que eu pegar o acessóriozinho e que eu fizer as paradinhas, mano Eu vou gerar uma fruta pra ver aí a fruta que a gente vai pegar, tá ligado? Inclusive, cara, eu tô aqui usando minha espada, mano Sendo que eu esqueci que o meu estraço tava todo aqui de luta agora, né, mano? Infelizmente, né, cara? Infelizmente eu esqueci, né, mano? Mas tá tranquilo, cara, tá tranquilo, mano Tô com 164 candy já, cara Só esperar o grande PC spawnar aqui, mano E vamos continuar upando aqui, né, cara? Vamos continuar upando, mano Acho que rapidinho a gente já consegue os 250 candy necessários, né, mano? E, mano, eu tenho que pegar esses itens de Natal rápido, cara Porque, mano, o Blocks Breeze aí vai atualizar, tá ligado? Não sei quanto que vai atualizar, mas, mano Deve tá perto, tá ligado? Deve tá perto de atualizar, mano Deve tá faltando aí mais ou menos, creio eu Um mês ou menos, tá ligado? Um mês ou menos pro Blocks Breeze atualizar aí Pro Update 17 Parte 2, tá ligado, mano? Então a gente já tem que ter todos os itens pra você Porque quando atualizar, mano Creio eu que todos esses itens que tá agora de Natal Vão tá sumindo, tá ligado, mano? E são itens limitados, mano Eles só vêm no evento de Natal, tá ligado? Então é muito importante a gente tá pegando todos eles, tá ligado, mano? Pra pegar todos, mano Eu precisaria aí juntar 1750 fragmentos, tá ligado, mano? Isso é muito, muito fragmento, tá ligado, mano? Então, vamos começar aqui primeiro com o 250 Só com a Elf Hat E depois a gente vai continuar aí pegando as outras coisas, tá ligado? Enfim, cara, vamos continuar upando aqui, né, mano? Que é o que nós temos que fazer agora, tá ligado? Preciso pegar aqui pelo menos nível 105 De acordo com meus cálculos Pra gente ter o efeito loguei ali nos NPCs Que fica ali em cima, né, mano? Mano, já tô aqui no nível 104, cara Só tô faltando mais essa questinha daqui Pra gente já pegar o nível 105 E conseguir derrotar ali os próximos NPCs, né, mano? Então já vem você, meu parceiro Já vem você também Já vem você Já vem você E também já vem você E, mano, tô aqui com todos os meus status aqui Em melee, mano Tô aqui com todos os meus status aqui Em soco, meu parceiro Literalmente Na verdade não é isso Que eu tô utilizando a sua perna aqui, né, mano? Então todos os meus status aqui Em chute, tá ligado, mano? É mais ou menos isso, tá ligado? E, mano, peguei aqui nível 105, meu parceiro Agora, mano É só a gente terminar aqui a questzinha Só mais dois NPCs E a gente vai pra próxima quest Que são desses carinhas daqui, mano Deixa eu ver se tá funcionando efeito logueia, cara É, já tá funcionando efeito logueia, mano Então só mais você Você aqui também, meu parceiro E, mano, só vem vocês dois aqui Toma, toma, toma E, mano, vai rapidão, mano Vai rapidão Porque eu já tô precisando Do palinho dos outros NPCs, tá ligado? Provavelmente Eles devem dar bem mais XP agora, né, mano? Deixa eu vir aqui, ó Pegar a questzinha aqui Snowman Beleza Ele dá 120 mil XP, mano Eu vou tá upando aí um nível E um pouquinho a mais, tá ligado? Por cada quest que eu fizer desses NPCs daqui, né, mano? O ruim vai ser só pra juntar eles, hein, cara? Falar pra vocês, mano Eles tão meio separadinho, né, mano? Mas dá, cara Mas dá, mano Relaxa, mano, relaxa Falei que ia ser, mas foi até que tranquilo aqui, mano Juntando todo mundo aqui Agora vem geral aí Toma o Quick Combo aqui, mano Então o Quick Combo, no caso, né? Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí, mano Esses caras tem uma vidinha, mano Esses caras tem uma vida boa, mano Preciso derrotar 10 desse daqui, vai demorar um pouquinho, mano Falar pra vocês, velho Uma hora não é que eu sei também, né, mano? Vamos continuar upando aqui, né, velho Mano, acabei de liberar um novo ataque aqui do Dark Step, né, mano? Na verdade não era nem Dark Break Nem Black Leg, mano O nome do estilo de luta era Dark Step, mano Enfim, né, cara? Eu acho que no vídeo aí Que eu deixei que pegou o estilo de luta, mano Eu falei Black Leg Ou Dark Break, né, mano? E não sei, né? Mas enfim, meu parceiro Peguei aqui o estilo de luta Break Dance, mano Na verdade o ataquezinho aqui é Break Dance, mano Deixa eu testar ele aqui pra ver como é que é, cara Da hora, mano Da hora, mano Eu coloco as mãos no chão E fico girando aí Dando um monte de chute, cara Da hora, mano Da hora O banco não joga os NPC pra longe, tá ligado? Então vai ser útil aqui pra gente tá upando, tá ligado, mano? Pelo menos um bagulho aqui Que vai estar sendo útil Pra gente tá upando nesse estilo de luta aqui, né, mano? Porque falar pra vocês, cara Esse Kick Skull aqui, mano É mais ou menos, cara Tira pouco dano, mano Falar pra vocês Esse Break Dance também não é aquelas coisas não, né? Mas, mano É este mundo que nós temos, tá ligado? Nós temos que upar aqui O nosso hack novamente Então nós não temos muito o que fazer, tá ligado? Agora eu vou continuar upando aqui, né, meu parceiro? É, meus amigos Falar pra vocês, mano Tá demorando um pouquinho aqui pra nós upar, tá ligado? Creio eu, mano Que eu esteja aqui há mais ou menos uns 10 a 20 minutos Upando aqui, mano E tá demorando um pouquinho, tá ligado? Mas o banco eu tô upando aí Tipo, quase dois níveis, tá ligado? Tô upando aí quase dois níveis Fazendo essa coestinha daqui, né, mano? Então tá tranquilo, mano Tá tranquilo, tá tranquilo por enquanto, tá? E eu tô quase conseguindo aí os candies necessários, mano Eu vi ali Eu tava com 103 candies, eu acho, tá ligado? E o acessóriozinho são 250, mano Então a gente tá muito perto aí, tá ligado? Tá faltando aí Pelos meus cálculos 17 candies só, tá ligado? Só 17 candies Pra gente já conseguir aí o acessóriozinho, meu parceiro Então, mano Bora continuar upando aqui, tá ligado? Eu acho que, mano Realmente Pra gente pegar o nível necessário Que na verdade Não é 120, mano É 126 Pra gente ter aí o efeito loja Na ilha de Marineford, tá ligado? Mas, mano Eu acho que lá na ilha de Marineford Os caras já começam a usar haki, mano Eu não tenho certeza, cara Tomara que eu esteja errado E eles não usem haki do armamento, tá ligado? Mas se eles forem usuários de haki do armamento, mano Vai complicar pra gente o palá, tá ligado, mano? Mas, beleza, né? Beleza, mano Vamos continuar focado aqui, mano Vamos continuar upando Pega nível 126 aí E depois vai ver o que nós faz, tá ligado? Mano Falar pra vocês Eu tô quase pegando aqui os candies necessários Pra gente conseguir aí acessório, mano Eu tô com 200 e alguma coisa, mano Tá faltando papo de 10 candies É menos de 10, na verdade, mano Se não me engano Eu acho que eu tô com 243 a 247, mano Agora Agora eu não lembro, mano Mas é por aí, tá ligado? Então, mano Só mais uma Com os castezinhos aqui A gente já consegue tá pegando os candies, né, cara? Mas ainda vou precisar pegar o nível, né, mano? Vou precisar pegar o nível 126, tá ligado? Mano Tá faltando um pouquinho aqui, mano Tá demorando Falar pra vocês Tá demorando, tá ligado? Vou pegar esse nível 126, cara Ó Consegui aqui, mano 250 candies já, tá ligado, mano? Consegui aqui Mais dois candies E eu tava com 248, né, mano? Agora, cara Mano, acho que eu vou ficar nesse snowbank agora, mano Que eu acho que ele upa mais rápido, tá ligado? Ele upa mais rápido Mas me dá menos XP, né, mano? Mas querendo ou não Upa mais rápido, né, mano? Então vou ficar por aqui Até pegar o nível 126 E aí a gente mete o pé, fechou, mano? Mano Depois de dois mil anos, cara Finalmente vamos pegar Outro manquetezinha Pra gente meter o pé daqui, mano Já não tô aguentando mais Ver a cara descendo no PC aqui Com cabelo azul, não, mano Então já vem aqui, rapaz Já vem você Vem você Vem você Aqui também Vem você E também Vem você aqui Mano Eu preferi um par aqui embaixo Porque eu tava achando que tava mais rápido Mas sinceramente, cara A mesma coisa ali de cima, tá ligado? Não, vai Ali em cima Acho que tava até mais rápido De tal, fã, né, mano? Enfim, meu parceiro Já vem todo mundo aqui E beleza, mano Já foi todo mundo Agora é só esperar spawnar E, mano Acho que eu tô aí com a base Uns 300 kend já, hein, mano Falar pra vocês, cara Já devo tá aí com os 300 kend Pra cima, tá ligado, mano? Só formando esses NPC aqui, mano Me deu muito kend, tá ligado? Deixa eu pegar você Vem você aqui também E, mano O cara caiu aqui, mano Beleza, né? Então vem todo mundo aqui Toma, meu parceiro Toma aí Beleza Já foi, já foi Já foi, mano Nem tô com 300 kend, cara Tô com 299, mano E, mano Só pra finalizar Por que que metei o pé dessa ilha daqui, mano? Vamos derrotar aqui o Yeti Que é nível 105, mano Eu acho que nós vamos conseguir derrotar ele Tá ligado, mano? Antes da gente sair daqui, mano Eu tenho que, pelo menos, derrotar esse boss aqui, né, mano? Talvez eu consiga Talvez não, mano Porque, né? Eu tô sem status aqui em fruta, mano Será que dá, cara? Vamos atrair ele pra cá, mano Vamos atrair ele pra cá Usar o Breakdance nele Beleza E usar o outro estilo de luta ali Beleza, mano Consegui aqui tirar um daninho bacana Ok Ó, ele é igual aquele gorila, mano Do começo, tá ligado? Então, é tranquilo, mano É tranquilo É tranquilo nada, mano O cara tira muito dano, mano Vai ter que sair aqui na base do Breakdance Do Kick's Combo, mano Se não for isso, cara Nós não conseguimos, não, velho Sinceramente, mano Nós temos pouca vida aqui, mano Então, vai ter que sair aqui na base do Breakdance E do Kick's Combo aqui, meu parceiro Isso e mais nada, mano Vamos ficar aqui até derrotar ele, velho Mano, vem, vem Bora, 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 bora Tá quase, cara, mano Ele tá com nada de vida, velho Nada de vida Mais uma repetição de ataques dessa daqui Ele morre, mano Tomara que quando eu aplique a repetição, mano Ele não usa o ataquezinho dele Fica batendo no chão, né Ele vai usar o ataque agora Beleza Usou não, mano Então, toma então, meu parceiro Toma, toma, toma E foi, meu doutor Consegui aqui ganhar algum Bounty aqui a mais também E ganhei mais 11 Kandys, né, mano Da hora, mano Formar Kandys aqui é fácil, então É só ficar derrotando o boss, cara Pelo que eu vi Acho que é só isso, né, mano Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de status aqui E, mano Vamos comprar logo essas 12 Spades que estavam por aqui, mano Que eu acho que eu não vou visitar essa ele aqui mais não, mano Vamos comprar aqui a Triple Katana, beleza Comprei aqui a Triple Katana Eu vou comprar aqui o Pipe, mano Tomara que eu tenha dinheiro suficiente pra comprar uma fruta, né, cara Eu acho que eu tenho, mano 50 mil Deve ser suficiente pra comprar outra fruta, né, mano Eu comprei aqui a Katana e comprei aqui o Pipe também, né, mano Que é basicamente um cano, mano É literalmente isso, tá ligado Mas beleza, mano Vamos agora lá pra ilhazinha onde vende os Kandys, tá ligado, mano Deixa eu pegar meu barquinho aqui, o Slope, mano E vamos lá pra ilhazinha Onde vende os Kandys Olha as ideias, mano Vamos lá pra ilhazinha Onde a gente troca aqui os nossos Kandys por um acessório, né, mano Mano, aproveitando que nós já tá passando por aqui, velho Acho que eu vou gerar uma fruta primeiro, mano E como nós já tá passando por aqui também Você vai se embora, hein, boys Toma, toma, toma Ai, acabei errando tudo, mano Meu Deus do céu, cara Mano, será que dá pra me derrotar esse boss? Nossa Senhora, mano Calma lá, calma lá Beleza, beleza Foi, mano, foi, mano Eu queria derrotar esse boss aqui pra ganhar Kandys Mas nem Kandys eu ganhei, né, mano Enfim, né, cara Vamos vir aqui, mano E tá gerando uma frutinha aqui Pra ver o que é que nós ganhamos agora, né, mano Tomara que venha alguma coisa boa, tá ligado? Vem aqui Block Fruit Dealer All right Random Fruit E, mano, comprei Spring, mano Meu Deus, cara Olha isso aqui, mano Spring, cara Nem passei um Spirit, mano Vem um Spring Eu não quero Spring, mano Eu não quero Spring, mano Dropa aí, cara Inclusive, mano Deixa eu ver quanto que tá custando a fruta aqui, cara Tá bem claro, hein, mano 35 mil, é, mano É, tá no meu orçamento Tá no meu orçamento, tá ligado? Enfim, mano Vamos pra ilhazinha agora Tá comprando um acessóriozinho, mano Que fica logo ali, né Mano, cheguei E quem que vende mesmo? Acho que é esse carinha daqui, né De Santa Claus Eu acho que é o Santa Claus, mano Vamos ver aqui 310 candy, cara O Santa Hatch, mano Que é basicamente o gorrinho do Papai Noel Custa 500 candy, mano Se a gente juntasse mais um pouquinho A gente pegava o Santa Hatch Mas eu vou pegar aqui logo O Elf Hatch Porque eu quero todos, né, mano Então, tá aí, meu parceiro Peguei Elf Hatch E, mano Vamos dar um reset aqui Na verdade, eu ia dar reset, mano Nós ia parar, mano Lá na ilha onde a gente tava de novo, cara E, mano Agora eu tô precisando de Paramarino e Ford, né, mano Que a gente ia conseguir aqui Nível 126, cara Mano, já eu mostro esse storyzinho pra vocês, tá ligado? Deixa só lembrar onde é que fica a ilhazinha aqui, mano Na verdade, cara Na verdade, a ilhazinha ficava nessa direção daqui, tá ligado? Seguindo retão aqui Mas, mano Eu vou aproveitando agora, cara Que eu lembrei de uma coisa, mano Que a gente ainda não derrotou o bug Porque quando a gente tava aqui Na ilhazinha aqui no bug, mano Eu tava aqui com o status sem espada, né Então não dava pra derrotar ele Porque ele não sofre dano de espada, mano Mas agora, cara Agora é diferente, né, mano Nossa, eu dei que a eleaporta aqui bugou, mano Agora as coisas mudaram, né, meu amigo Ah, agora eu tô aqui com o estilo de luta, cara Então, mano Vamos derrotar aqui o bug Só pra dizer que a gente derrotou o bug uma vez, né, mano Porque até agora a gente não derrotou ele nenhuma vez, né Então vamos vir aqui e derrotar ele uma vez Já tá na passagem aqui do Minecraft mesmo, mano Então só vem bug Nossa senhora, mano Calma lá, calma lá, meu parceiro Toma um breakdance aí, então Toma um breakdance aí Toma um ataquezinho aí E, mano, ele tem uma vidinha até que bacana, hein, cara Ele tem uma vidinha ali, mano Considerável, hein Nossa, ele tá com um corte aqui, mano Mas não dá conta, mano Não dá conta, cara Derrotei lá o Yeti, mano Tem mais forte que ele Então toma aí, bug, beleza Toma mais um aí E, mano, só mais um soco aí E beleza, mano Consegui ter mais dois de Candice E ganhei mais um pouquinho de bounty aqui, né, mano Agora sim a gente pode ir lá pra Marineford, cara Salvar nosso spawn light, tá ligado, mano Porque, mano Hoje já foi muita coisa, tá ligado Toda vez eu falo isso, né, mano Mas, mano, é porque a gente foi muita coisa, tá ligado A gente conseguiu aqui Tá pegando nosso acessóriozinho E, mano, eu quero tá vendo Como que é esse acessório, tá ligado Tô ligado que é um gorrozinho verde, tá ligado, mano Mas eu quero saber Quais os status que ele vai me dar aqui, né, mano No caso aqui, o acessório que eu tô aqui agora Essa capa, mano Me dá aqui um pouquinho de coisa aqui Em soco Um pouquinho em fruta Deixa eu ver o que mais, mano E um pouquinho aqui em nada, né, mano Acho que é só isso, cara Soco e fruta, mano Pelo que eu tô vendo aqui Eu acho que é isso, né Soco e fruta, mano E também me dá aqui mais 100 de vida E mais 100 aqui também de energia, né, mano Então tomara Que esse novo acessóriozinho aqui Seja melhor do que eu tô usando agora, né, mano Porque se for pior, cara A gente tem que fazer não, tá ligado Mas pelo menos, mano A gente vai ter um acessóriozinho aí Que é um item limitado, tá ligado, mano Lembra, cara Lembrem, mano Lembrem É item limitado, cara Então vocês tem que pegar rápido aí, mano Antes que acabe aí Nossa, mano Ainda bem que eu tô com o efeito do meu dia, cara Como eu tava falando, mano Vocês tem que pegar aí Antes que acabe a atualização, tá ligado Antes que atualize o jogo novamente aí, mano Quando atualizar Vai sumir, tá ligado Já saiu mais PowerPoint aqui, mano Agora é só reiniciar E, mano Vamos ver aqui o nosso acessóriozinho agora, tá ligado, mano Reiniciei Beleza E peguei o acessóriozinho E tá aí, mano É o gorrinho aqui Do Papai Noel, meu parceiro É literalmente isso, mano É o gorrinho aqui Do Papai Noel, mano E tá aqui Na verdade não é o gorrinho do Papai Noel, né, mano É o Elf Hat, mano E ele ficou um pouquinho bugado aqui na minha cabeça, tá ligado, mano Mas tá tranquilo, cara Tá tranquilo, mano Pelo que eu tô vendo, cara Mano Ele me deu nada de status, cara É isso mesmo, mano Ele não me deu vida Nem me deu energia Ele me dá velocidade, será, mano Ah, eu acho que ele me dá velocidade, hein, mano E eu acho que ele me dá velocidade, cara Porque se ele não me dá nada, mano Eu vou tirar esse gorrinho aqui, mano Não serve pra nada, velho Ó Beleza É, mano Eu acho que dá velocidade, sei lá, mano Velocidade Deixa eu ver se dá alguma coisa aqui em fruta, cara Ainda tô com 22 Ainda tô com 15 É, mano Eu acho que esses bagulho aqui que eu tava falando Que dava fruta em fruta Em estilo de lucro, mano Eu acho que é Dá a própria maestra aqui dessa parada, né, mano Porque tá dando nada aqui, mano Esse gorrinho aqui é mesmo, hein, mano Pelo que eu tô vendo aqui Dá nada de status É isso mesmo, mano Eu que não tô sabendo ver aqui, cara Eu acho que não dá nada de coisa, não, mano Pela maneira ele é bonitinho, tá ligado Eu queria o vermelho Porque ia combinar com a minha camisa, né, mano Mas esse daqui é bonitinho também, vai Esse daqui é bonitinho, meu parceiro Mas enfim, meu doutor Eu vou ficando por aqui, mano Já consegui nosso acessóriozinho aí, mano Viemos aqui pra Nova Ia de Marina e Ford Compramos algumas espadas E também, cara Giramos uma fruta aí, né Infelizmente não é uma fruta ruim, né Mas deu pra comprar uma fruta pela mãe, tá ligado, mano E agora é só upar aqui, tá ligado, mano Os caras aqui estão tranquilão pra upar, mano Eu consegui usar aqui Eu feito login aqui neles tranquilão, mano Eu achei que eu não conseguiria usar, tá ligado Eu achei que não usava um hack do armamento Mas ainda bem que não, né, mano Mas enfim, meu parceiro Eu vou ficando por aqui, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal E não esqueça de estar passando aí na descrição Tá entrando no nosso servidor do Discord E também no nosso grupo do Roblox Eu sou meu parceiro Mas então é isso daí, meu parceiro Até a próxima Valeu, falows E fui!